Olá a todos, o meu nome é João, faço parte da equipa do controle de qualidade de anelos e vou falar-vos um bocado acerca dos lemos que temos disponíveis para K1. Temos aqui o leme fino número 2. Este leme é utilizado nos nossos modelos até ao 4 e este em particular é utilizado até ao tamanho ML. O tamanho L e XXGel é ligeiramente maior. Temos aqui o leme Sprint K1. Este leme é utilizado no nosso modelo 5 e foi desenvolvido na mesma altura e é utilizado quase exclusivo nesse modelo. Em 3º lugar temos aqui o nosso leme K1 para maratona e este leme é utilizado em todos os nossos modelos independentemente do tamanho. Por fim, mas não menos importante, temos aqui o nosso leme K1-7. Este leme foi desenvolvido na mesma altura que o nosso K1-7 e como podem ver tem dois tamanhos. Temos aqui este mais pequeno que é utilizado nos nossos modelos S e M e este aqui é ligeiramente maior que utilizámos nos restantes tamanhos. independentemente do modelo que vocês, de barco que vocês escolherem, vocês podem encomendar qualquer um destes leme. Porque todos os velos dão para qualquer um dos nossos barcos de velocidade. Fiz canoagem de competição durante 30 anos e neste momento faço apenas ocasionalmente de forma recreativa. A ciclina que eu gosto mais de fazer é a maratona. Tenho o 4º lugar no Campeonato do Mundo Júnior em K2, penso que foi o meu melhor momento na canoagem. Já ramei várias vezes em barcos Nelo, mas ainda não tive o prazer de remar com o Nelo. A ciclina é um kes setembro no Campeonato do Marco e Leal em K2, penso que foi o meu melhor momento na canoagem. Se inscreva no canal no Campeonato do Mundo Júnior em K2, penso que foi o meu melhor momento na canoagem. E aí E aí E aí Obrigado.